Já conhece a loja do canal Operação Policial? Aqui você encontra todos os produtos com as marcas das nossas séries. São canecas, cadernos de anotação, cadernos universitários, canetas e muito mais. Aliás, que tal começar a sua coleção agora mesmo? Mônica Alcuri tinha 37 anos e era fisioterapeuta com carreira em Ascensão em São Paulo. Vinda de uma família batalhadora e unida, ela parecia estar pronta para uma grande guinada na sua vida que mudaria o lado pessoal e alçaria novos voos profissionalmente. Para seu marido, o professor de matemática Claudemir Nogueira, de 49 anos, Mônica estava ficando grande demais. No misto de inveja, ciúmes e medo de perdê-la, Claudemir sufoca Mônica e faz o assassinato passar como morte natural. O crime criado pelo professor de matemática só não foi perfeito graças à determinação do pai de Mônica, que não acreditava que sua filha tão saudável poderia morrer por um coração tão fraco. O pai de Mônica conseguiu reverter o jogo e, junto com o novo delegado que entra no caso, chega ao autor da morte da filha. Ninguém mais, ninguém menos, que seu próprio genro. Olá, sejam todos muito bem-vindos à investigação criminal de hoje. Eu estou aqui ao lado do Beto Ribeiro. Somos os diretores do canal Operação Policial. Eu, Carla Albuquerque, e ele, o Beto Ribeiro. Vamos trazer para vocês hoje o caso da Mônica Elcuri, que é conhecido de vocês aí como crime quase perfeito. Por que é o crime quase perfeito? A gente vai contar para vocês, vai contar alguns bastidores bem interessantes. Mas esse foi um crime que aconteceu em 2009. A Mônica tinha 37 anos à época. A Mônica, a mãe encontra essa moça caída no chão, já sem vida. Chega ali à 16ª DP, chega a delegada, que naquele primeiro momento classifica a Mônica como tendo tido morte natural. E aí tem todo um desenrolar que a gente vai contando aqui para vocês, vai explicando. Por que? Quando tem morte natural, o corpo é encaminhado para o SVO. E eu vou até explicar para vocês o que é o SVO. SVO é o Serviço de Verificação de Óbito. E quando chega no SVO, a médica do SVO, com bastante experiência, fala isso aqui não tem nada de morte natural. Encaminha o corpo para o IML. O irmão da Mônica, também médico, é avisado e a família entra em choque. Porque a princípio que uma moça de 37 anos saudável, lógico que pode, né? A gente encontra mortes naturais, mas não era o caso. Nesse caso específico da Mônica, como ela era uma fisioterapeuta, inclusive do HC aqui de São Paulo, das práticas clínicas, e ela era uma esportista muito forte, ela adorava esportes. Ela tinha um dia a dia com a saúde dela. Então ela não era uma pessoa que não fazia exames e tudo mais. Então para o pai foi muito chocante, para toda a família, a tia dela, é muito enfática nisso, inclusive durante a entrevista com ela. E em garantia, ninguém podia, ninguém conseguia acreditar, independente da polícia, que ela teria tido um infarto, não teria lógica aquela mulher ter tido um problema de coração, assim, do nada. Ali, eles já estavam um pouco ansiosos com relação à perícia e a feita no local, junto com a delegada que atuou nesse primeiro momento do caso e atuou de uma forma errada. É, o que é muito triste é que a delegada já entra com definições e com praticamente conclusões. Quando você tem uma cena de, na verdade, ela não pode chamar aquilo de uma cena de crime, mas você tem um óbito ali, que é um tanto quanto suspeito, por conta da idade dessa moça, a gente não pode dizer, ah, não, uma pessoa jovem não pode ter morte natural. Pode, pode sim. A gente já viu vários atletas, às vezes eles estão, tem jogadores de futebol que já morreu em campo, tem pessoas, às vezes, vão praticar aí corrida ou exercícios, e elas acabam falecendo porque, enfim, tem alguma questão ali metabólica que entra em curto-circuito. Mas, o que era estranho é que ela era uma pessoa muito saudável, né? O pai, no primeiro momento, quem não assistiu o caso, o que acontece? Ele não desconfia de nada, ele fica um tanto quanto chocado, porque quem chega na casa era a mãe da Mônica, ela encontra o carro da filha em casa, ela acha um pouco estranho porque a filha trabalhava. Aquela levou uns congelados, né? Isso, a mãe ajudava na cozinha, a mãe ajudava a filha ali. E, quando ela abre a porta, encontra o corpo da Mônica jogado no chão, assim, né? Estava deitada, de barriga para baixo. E ela vê que a filha já não responde, o corpo da menina já estava meio duro, ela liga para o filho, o filho, então, liga para o pai, o pai trabalhava no Banco do Brasil à época, e pede só para o pai vir rápido, ele não entende, mas ele começa, né, a ficar afobado, liga para o filho, o filho diz o seguinte, não, pai, vem, porque a Mônica morreu. E aí o pai entra num desespero, primeiro porque o que a gente encontra nessa família era uma família muito unida, uma família muito querida, e parece que ela era uma pessoa extremamente especial para essa família, né? Eles eram muito ligados. Não é que não tinham ligação. O que o pai conta para a gente no começo é que ela tinha um relacionamento com esse professor de matemática, o que é o Claudemir Nogueira, que era conhecido como Mika, e se davam bem. Aí tem um determinado momento da vida deles que o que o pai fala é que a Mônica não gostava do frio, ela gostava muito do calor. E ela recebe um convite para ir para Natal, para trabalhar com a Marinha. E ela vai, porque fala, ah, não, é legal, olha, vou para um... Mas aquela coisa não deu muito certo. Alguma coisa acontece ali, não deu certo. O Claudemir vai depois, encontra com a Mônica em Fortaleza. Eles ficam um ano fora, quando ela volta e fala para o pai, pai, acho que esse... Porque eles não eram casados no papel. Esse relacionamento não está dando muito certo. O pai fala, ok, então você, né, volte aqui para casa. Você vê o quanto essa família era, né, querida com ela. E... Mas não tratam mal o tal do Mika, né? Só tipo, ah, não rolou mais, acabou. Só que eles reatam um tempo depois. E o que o pai diz é que já não era mais a mesma relação. Então tem esse dado, né? E é bem da verdade, Beto, uma família nunca vai desconfiar que o marido pudesse matar a filha. Ele não tinha motivo, não tinha uma motivação para isso. Não é que eles viviam as turras brigando. A tia conta que... É interessante, quando a gente estava fazendo o programa, o material que ia chegando da Mônica, ela era sempre com essas fotos, assim, sorrindo muito. Ela tinha um brilho interessante, uma energia de uma pessoa que gostava da felicidade. E... É. E a tia conta na entrevista que... O Mika já era um pouco diferente. Ele já era mais... Ele parecia que tinha uma certa inveja da mulher que ele tinha. E ele... Porque ela chegava e dominava o local. Ele era mais assim, tal... Conversava mais quando era convidado a conversar. Quando ela morre, o que chama a atenção é que o Mika já queria logo resolver o problema, né? Sim, é lógico. Ele quer se livrar, quer enterrar... A lá, Suzana e Von Richthofen. Como que eu enterro? A da... A da... Aquele caso de Minas. Onde a gente tem ali o promotor... Da... Mulher sem sangue. Da Loreza Pinho. Da Loreza Pinho, que ele quer fazer a cremação. Porque no momento que o corpo está cremado, já era, né, Beto? Está aí no que vai tirar o quê, né? Cinza. Não tem o que fazer. Mas a gente vai contar para vocês como é que esse caso chegou nas nossas mãos. Porque não foi um caso que teve um grande alarde da mídia. Antes de você contar, que é muito interessante o embaixador, só para a gente continuar nesse raciocínio de Loreza Pinho e Suzane, é uma coisa que sempre me chama a atenção nesses casos, quando é coisa familiar, que é muito interessante. Todos, ó. Da Suzane foi assim quando a polícia chega na casa e ela fala o que aconteceu, o que aconteceu, o policial militar pede calma, porque ele tinha chamado de uma ambulância, porque geralmente as pessoas que recebem uma notícia que seu pai e sua mãe estão mortos no quarto, às vezes tem infarto, e ela, não, o que aconteceu, o que aconteceu, o policial militar pega e fala, não, seus pais estão mortos. Ela respira e fala, bom, então tá, como é que eu faço para enterrar? Ele é isso também, ele tem, o Mika tem esse ponto de, então vamos resolver logo, não, para que ir no IML, vamos passar logo isso aí, e a Loreza Pinho também tem isso, e tem outros casos, que quando é familiar, a pessoa quer logo, literalmente, enterrar o problema, ou cremar o problema, que ainda é melhor ainda, né? Sim, depois que cremou, aí não tem mais o que fazer. Mas aí a cara vai contar como é que esse caso chega na tua investigação criminal. Porque ele não foi um caso que ganhou a mídia, né? Enfim, até o jornal Folha de São Paulo faz uma matéria lá na frente, mas bem lá na frente, e a gente vai explicar para vocês como é que essa matéria chega também. Estou de cima da ponte? Você está sendo filmado. Você vê que ele desseca só metade. Então isso é coisa do champinha. Era temido. Olha lá, foi. Pulo, solta ela a mata ali, cara. Via, pela, pela... Nós estávamos um dia lá no DHPP, nós fomos fazer uma visita para a doutora Elisabeth Sato. É, pela toa, que a gente fica andando em todos os andares, né? Vendo que caso que tem. Mas a gente queria ver um caso de desaparecidos, lembra? Que a gente foi visitar aquela delegada. Ali na área dos desaparecidos, é verdade. Isso. E a doutora Sato nos apresenta a esse delegado, o doutor César Camargo, que é um delegado muito engraçado, ele é muito legal, ele é muito gentil, ele tem aquele jeito... Ele é muito alto astral. É, e meio bonachão às vezes, assim, ele não é aquela coisa formal. A entrevista ele fazia umas coisas assim. E aí a doutora Sato começa a conversar com a gente de um outro caso que ele estava cuidando, que não era esse caso. Não era o caso da Mônica Alcuri. Aí a gente, depois que a gente resolveu toda a questão lá na delegacia de desaparecidos, a gente vai até a sala dele. Ele falou, não, eu faço questão que vocês vão lá na minha sala, que a gente vai conversar desse caso que a doutora Sato passou para vocês, mas eu quero contar de um outro caso. E, gente, esse cidadão é um fofo, ele é um dos melhores delegados. Ele tira de dentro da sala dele, né? Que é onde fica o delegado, daí você tem as outras pessoas que trabalham ali com ele, o escrivão, tem os investigadores. Ele tira um tapioer cheio de empadinha. Que ele fez. Que ele fez. E aí você fica naquela situação, né? Tipo, gente, é dele, né? Ele falou, vocês têm que provar a minha empadinha. Lembra, Beto? Aí eu falei, peguei uma empadinha, né? E comecei a provar. Grande, uma empadinha que era um almoço. Empadinha deliciosa. Falei, gente, essa empadinha está muito boa. Tanto que a gente comeu mais. Aí ele falou assim pra gente, eu faço empadas pra me acalmar. A culinária... Porque, assim, o dia a dia deles é muito tenso, é muito difícil. E aí ele começa a contar do caso da Manique Okura. Ele falou, olha, eu tenho um caso que eu estou quase fechando esse caso. A gente já sabe quem é o autor do crime e ele começa a contar o caso pra gente. Que era um caso de um professor de matemática que teria assassinado a esposa. E como que ele entra no caso? Porque é o pai dela, da Manique Okura, que vai literalmente todos os dias à frente do DHPP e pede ajuda pra quem estava passando. Minha filha não morreu, minha filha não morreu, minha filha não morreu. E o doutor César para e conversa com ele. Aí ele pega o caso e ele olha e fala assim, realmente, isso aqui está esquisito. Se saiu de um, foi pra outro. Por que esse caso está assim ainda? É, porque teve um tempo que ele ficou num línguo esse caso. Acho que quase um e meio, se eu não me engano. É, porque o que acontece? Quando o SVO detecta que não foi morte natural... A cara tinha marca, tudo. E é mandado para o IML, o médico legista do IML chama o pai da Mônica e diz o seguinte, eu vou pedir para que você não deixe o marido ver o corpo. O pai fala, mas por que o marido não pode ver o corpo? Ele falou, olha, eu já tive outros casos parecidos com esse e na maioria das vezes, infelizmente, o marido é que tem a atuação do assassino. Mas o médico não pode afirmar sem que ocorra a investigação. O pai aí se fecha em copas com o médico legista e não deixa o Mica ver o corpo. Tem essa parte da entrevista, do pai ou é a tia que conta isso agora. Eu acho que a tia que... Os dois contam, mas qual que entrou no programa? Eu acho que a tia que conta. A tia, vamos ver essa parte. Aí depois que chegou o corpo, o médico legista já tinha visto, né, o corpo, feito lá os exames. Aí o atendente lá, o do IML, o rapaz que nos atendia lá, o administrativo, falou, olha, o legista já terminou, o senhor pode ver o corpo, mas eu vou pedir um favor para o senhor. Ele não gostaria que ele visse o corpo. Por quê? Ele falou, não, eu acho que ele não deve ver o corpo. O senhor e a esposa estão liberados para ver, mas eu não gostaria, gostaria que o senhor também não permitisse. mas eu não estou entendendo. Aí ele me levou no corredor, um pouquinho mais adentro, falou, olha, não é por nada, a gente tem experiência nessas coisas, o senhor não é o primeiro, que a gente já recepciona desse jeito aqui, e normalmente, normalmente, na maioria das vezes, é o familiar que está implicado. Então eu não gostaria, estou pedindo para o senhor para não permitir que ninguém veja, além do senhor. e eu, na hora, falei, tá bom, mas nada assim que me chamasse tanta atenção ou que aquilo me sedimentasse mais minha atenção, além daquele fato e esse outro fato no IML. Aí o que acontece? O pai se fecha em copas com o médico legista, fala, não vou deixar. Ele fica muito aborrecido, parece que ele estava com a irmã no IML, e foi o momento, assim, da entrevista do pai que me chocou muito, eu acho que também chocou o Beto, que é quando o pai vai ver o corpo da filha, aí já, depois de todo o procedimento, né, dos médicos legistas, e para quem não sabe, eles precisam fazer várias manobras para ter certeza do horário, de como ela morreu, a causa. então o pai encontra, né, é um corpo que fica nu no IML, e ele tem, né, aqueles cortes, porque eles pesam os órgãos, para saber se, enfim, tinha alguma coisa, uma questão toxicológica. Muitas vezes, as pessoas não sabem, mas muitas vezes é o médico legista que desenha a dinâmica do crime. Sim. Da Isabela Nardone foi o doutor Lás que desenhou como que a menina caiu, como que foi, e no caso dela também poderia ser uma coisa assim. E... Para ver se não tem sinal de defesa, para ver se não tem nada. E aí também tem essa parte que eu acho que era legal a gente mostrar, porque ele fala que ele nunca mais conseguiu tirar a imagem da filha da cabeça desse jeito, que ele não gostaria, porque não é natural, né, a questão natural é que os filhos enterrem os pais. um pai enterrar um filho não é natural e dessa maneira menos ainda. Então vamos chamar esse pedacinho? A irmã dele que estava junto, uma Silvana, ela insistiu muito em querer ver o corpo. Falei, não, eu não gostaria, é eu e a mãe vamos ver. Não quero que vejam o corpo da minha filha diferente do que é. Nós já tínhamos ido lá ver, ela estava, não sei se vocês já viram, é uma coisa que eu não gostaria que ninguém visse. Então é uma cena que me marcou muito, me marcou profundamente como ser humano, como pai, como homem. Até hoje eu tenho essa cena gravada, eu não consigo, eu não consigo, depois disso, não consegui chegar próximo de uma outra mulher. É uma cena que me traumatizou, chocou, não sei te dizer, eu não tenho palavras, mas era a minha filha, a minha filha que eu a carreguei no colo, que eu a chamava, os olhos de abuticaba, que ela tinha um olho extremamente preto, vê ela nua, deitada, costurada, aquilo foi uma cena que nunca na minha vida eu imaginava isso e aquilo me chocou muito. Você falou até do enterro, de um pai não enterrar uma filha, e eu acho que nesse caso, então, que você, essa menina foi arrancada da família, ela não morreu de forma, de causa natural. De causa natural já deve ser difícil demais, uma forma dessa deve ser terrível. Agora, o mais chocante é que esse, o Mika, ele repete a ação do que eu chamo dos personagens maus. ele vai ao enterro da mulher, ele age como grande viúvo, eles ficam do lado do caixão e no enterro eles já começam a desconfiar, principalmente a tia conta que ela já começa a desconfiar. a tia é muito ligada. Ele comete o mesmo erro do Guilherme de Pádua no caso da Daniela Pérez, que o Guilherme, o assassino da Daniela, fica o tempo todo ali em volta da Glória, da equipe. Na delegacia, né? Na delegacia. Não no velório. Não, ele fica ali, né? naquela coisa, não, dando, sabe? Ele abraça a mãe, ele... O Raul Gasola, se eu não me engano, ele dá um abraço. Ele fala, não, vamos descobrir quem é o assassino. O assassino é ele, né? A mesma coisa com... Ele discursa, o Mica... O Mica faz isso. Ele discursa durante o velório da Mônica. Suzane, o Ivan Ristofen foi ao velório do pai e da mãe. O próprio narrador, a Ana Alexandre, deve ter ido da Isabela também. e no caso que a gente vai fazer também do Amor Doentio, o assassino da Débora Regina, o Cícero, também vai ao velório. Você acha que essas pessoas vão ao velório para saber se tem alguém desconfiando dele ou tem um prazer também de ver a obra que ele criou? Eu acho que tem as duas coisas, Beto. Eu acho que tem a questão... Porque ele deve ter entrado numa paranoia, né? Tipo, o que que sabem de mim? É o caso da mulher lá do Tony Flor, lá de Mato Grosso, que ela faz a carreata da saudade. E ela não saía da delegacia. Todo dia ela estava lá, também muito solícita. Não, estou aqui para ajudar. Na verdade, ela queria saber o que o delegado tinha de informação. E também a vaidade de aparecer, porque ser a grande viúva do homem assassinado e ela vai aparecendo e repórteres vão entrevistando e vai aparecer na televisão e vai aparecer no jornal, também vai criando-se uma vaidade, né? Sim. Um prazer também. Deve ter um prazer mórbido em você estar vendo a sua obra. É porque você fica naquela linha muito tênue, né? Se eu me mostrar preocupada, eles não vão suspeitar de mim. Se eu ficar distante, eu posso ser uma suspeita. E, na verdade, não é nada disso, porque a polícia trabalha de uma outra forma, gente. A polícia... Todo mundo é suspeito. Até. É porque todo mundo pode ser um suspeito real. E eu fico... Se fosse uma obra de ficção, eu ainda escreveria uma cena de um deles entrando no banheiro e se olhando no espelho com quase com a ironia no olhar, sabe? Assim, de... Porque ele está lá no velório, está sabendo... Só ele sabe o que aconteceu. Mas é o erro. E ele vai e ele fica... Deve ter um grande prazer. É o erro do marido da Tatiana Spitzner, né? Derruba ela, né? Joga ela da sacada, desce para pegar o corpo... Sobe com ele. Sobe e depois se arruma no espelho, tipo, sabe? Eu estou super sexy para o meu crime, né? Se ele ainda estivesse olhando, no caso do marido da Tatiana Spitzner, se ele ainda estivesse olhando no espelho para ver se tem sangue nele, eu até entenderia na cabeça do cara que não quer ser pego. Agora ali você vê que ele realmente está... Porque ele está muito bonito naquele momento mesmo. Ele está se vendo. É o prazer do Narciso, né? Se olhar mesmo no espelho. Eu não consigo entender essa loucura, né? Bom, os psiquiatras, os psicanalistas nos explicam. Como eu não sou nem uma coisa nem outra, eu tenho muita dificuldade, né? Porque eu acho que assim, uma vida, ela é muito importante. Aí você acaba com uma vida e ainda vai se arrumar no espelho, vai se estar bonito, né? Porque é uma coisa que você faz para ele numa festa, né? Para saber se você está bem, vai dar uma entrevista, sei lá. Agora, se você escreve isso numa obra de ficção, vão falar que exagerou. Mas vamos, voltando então. Daí ele vai para o velório, para o enterro e ele age como o primeiro damo. Primeiro damo. E aí ele faz uma coisa que é de quinta categoria. Porque, não, mas antes tem um detalhe importante. Quando o pai chega na casa e vê a filha morta, tem duas coisas que assim, eu vi muito recorrente ali nas perguntas, né? Não nas perguntas, nos comentários. Que as pessoas, umas pessoas falam assim, não, o pai pediu um colchão, mas ela está morta. Gente, o pai não está raciocinando se a filha está morta ou não. O pai sabia na cabeça dele que aquela filha não gostava de frio. Então, ele viu aquela, a filha dele, ele não consegue ver a filha ainda morta. Ele está vendo a filha. Pediu um colchão. É super natural. Você imagina o estado daquele pai? É compreensível. Desculpa se a pessoa estiver ouvindo, mas assim, estranho para mim é uma pessoa escrever um negócio desse. É uma pessoa não ter o mínimo de empatia ou de olhar pelo outro. O que você faz? Se o seu gatinho morreu, a primeira coisa que você faz é pegar ele e que ele dá água. É algo que se foi, mas você não quer que vá. Imagina então um pai ver uma filha. O que você ainda acha assim? O que eu posso fazer? Será que tem alguma coisa que eu posso trazer ela de volta? É muito difícil lidar com a morte, com essa coisa definitiva que acabou. Então o pai está naquele estado. Isso é uma coisa que me chocou muito porque várias pessoas escreveram isso, gente. Então vamos parar para pensar até no que a gente escreve, porque é um pouco forte. Não é ridículo um pai fazer isso. Não, é natural. Não é burro um pai fazer isso. É esperado. Uma mãe se vê uma filha morta, ela quer pegá-la de volta para dentro do útero dela. Um pai quer proteger o filho até mesmo depois de morto. Quantas mães, e aí não estou falando de assassinatos, às vezes um filho veio a falecer porque estava muito doente, uma criança pequena e tudo mais, a mãe mantém o quarto da criança porque ela não consegue se desfazer daquilo. É muito difícil. Liana Friedenbaum, o pai manteve o quarto durante muitos anos. Mas no caso da Liana foi um caso, vamos dizer, extremo. Mas quantas vezes, sei lá, o filho ficou doente. Morreu de um câncer ou alguma coisa. Exatamente. Se você fica, você deixa o bichinho, a pelúcia. É muito natural que as pessoas fazem isso. Faz parte do luto. Ou o filho saiu para ir fazer faculdade fora e não vai mais voltar. É o síndrome do ninho vazio que chama. Que a mãe mantém o quarto exatamente como o filho ou a filha... não precisa nem ter morrido, né? Aqui é uma morte social e ele mantém porque é um lugar de conforto, de carinho, de segurança. E aí o pai faz uma coisa. Quando ele vê, então, que ele sabe que a filha morreu e ele trabalhava em banco, ele pede os cartões da Mônica. Ele fala, então me dá os cartões que eu vou ligar para o banco. O pai é um grande investigador. É, e vou pedir para cancelar esses cartões. Ele liga para o Banco do Brasil e aí, onde ele trabalhava, então ele tinha muita facilidade ali dentro, e eles dizem para ele, olha, não tem dinheiro na conta. Ainda tem uma dívida, uma pequena dívida, mas tinha... E o pai é tão honesto que ainda paga a dívida. Ele não precisava fazer isso, né? A pessoa morreu, então a dívida morre com ele. Ele achou estranho aquele dinheiro porque a Mônica era muito controlada financeiramente também. E por que isso é importante? Vocês vão entender lá na frente. Aí ele liga para o outro banco que ela tinha a conta, não tinha dívida, mas também não tinha dinheiro. Tinha, acho que um pouquinho de dinheiro, só bem pouquinho. Enfim, parou aí. Logo após o velório, aquilo tudo, o Mica dá entrada no INSS fazendo um pedido de pensão. Pegando a pensão dela para ele. Para ele. E ele recebe esse benefício, ele recebe esse direito. Porque apesar deles não serem casados no papel, existe ali uma estabilidade que ele consegue provar e ele recebe esse benefício. Então, ele fica recebendo a aposentadoria como viúvo. É isso? Que é chocante. Bom. E anos? Até ele ser preso. Ele vai preso e continua recebendo a pensão. Isso. Aí o que acontece? Só que aí cai na mão do nosso querido doutor Camargo. César Camargo. Que como ele diz, né? Ele se apresentou para a gente lá. Ele falou assim, eu sou um cão perdigueiro. Eu não solto. Eu peguei o cheiro ali. Eu vou. Vou, vou, vou. E ele se comove muito com esse pai. Porque não tem como não se comover. Com o desespero do pai. O pai fazendo investigação. Vocês vão ver aqui um caso que a gente vai trazer onde é o filho que vai fazer a investigação da morte do pai. porque a polícia também não fez nada. Doze anos. Não, é. Não é que ela não fez nada. Fez pouco, vai. É. É. Vamos lá. Vamos dar uma aliviada. Ela não fez nada mesmo. Não fez nada. E aí o que acontece? O doutor César, esse excelente, né? Delegado incrível, começa a investigar. E ele tem uma equipe de perícia muito boa com ele. Que isso são os... É uma equipe que é do próprio DHPP, que é a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. E um deles, o perito, que é o doutor Renato Patoli. Ele é ótimo. Muito bom. Muito bom. E ele, porque... O que o Mika tenta fazer? Ele tenta criar uma situação porque ela tinha uma bicicleta, tipo, ergométrica. Como se ela tivesse subido na bicicleta, feito algum exercício, se sentiu mal e cai. Só que ela morre no quarto, né? Morre no quarto. Ele mata ela no quarto, né? Só que quando eles vão fazer a recuperação, Constituição, eles levam uma outra pessoa que também é da equipe. Só um detalhe importante. As fotos da Mônica Morta é quem tira a família. Sim. E são essas fotos que vão ajudar a perícia. A perícia que foi ao local, ela é... A perícia... Como que a perícia não tira o básico do básico que é a foto do corpo no local? A foto do local, o contexto... A gente não é perito, mas a gente já está... Eu já trabalho com isso desde que a gente se conhece desde 2008, 2009, vai, que a gente começa a trabalhar com polícia. Eu já sei, se eu precisar fotografar um local de crime, eu sei. Como que... Chega um delegado, um perito, ninguém fotografa, como é que a gente tira isso? Tem um episódio que está no canal, que é o primeiro dia do delegado, que é o doutor Lara, né? Que, se não me engano, ele está no Divisão de Homicídios. Tá. Que é... O do hotel? É, morte no hotel. É o primeiro local de crime que esse, na verdade, tem um corpo que esse delegado vai fazer. E a gente, a nossa equipe acompanhou. Gente, esse delegado manda tirar tanta foto, porque esse homem, de fato, se suicidou. e até a gente olhava as fotos, eu e o Beto, a gente falava pra ele, mas doutor, tem certeza que isso é suicídio? Tá tão estranho. Porque a mão dele tá aqui, o revólver tá aqui, tá estranho. Como é que ele dá um tiro? Uma capa de suicídio, dois cigarros. É. E aí eles fazem todo o... Entra todo o pessoal da Polícia Técnico-Científica e realmente é feito e ele comprova que é feito, que aquilo foi um suicídio. É, tecnicamente ele consegue provar. E olha que era uma cena bem complicada ali, porque eu olhava aquilo e eu mostrava pro Beto, eu falava assim, gente, será que esse delegado entrou primeiro? Alguém matou esse homem, gente, não é possível. Mas ele prova que o quarto tinha sido trancado por dentro, tal. Que é o que acontece, que não acontece no caso da Mônica, porque nós já aprendemos também que quando um corpo é encontrado, o delegado, ele tem que abrir, tem que ver todas as linhas de investigação. Foi suicídio? Ela foi morta dentro de casa por alguém de dentro de casa? Foi um roubo? Foi uma vingança? Foi envenenada? Quais são? Você tem 500 histórias pra você contar, um corpo está lá no chão. Então. Daí você já tira a conclusão, assim, não dá. Eles não tiram foto da porta de entrada, porque ela podia ter sido arrombada, alguém podia ter matado ela ali. Sim, um assalto. Tantas coisas poderiam ter acontecido naquele local, que graças à família ter fotografado é que se consegue, pelo menos, ter como que a Mônica foi encontrada. Pra entender a dinâmica. Porque aí o que acontece? Esse perito vai pra lá, junto com a equipe, e aí eles tentam usar até o mesmo tipo de roupa, a mesma cor, pra criar a mesma situação, né? De reconstituição. E nada, não casava. Aquela posição onde ela estava morta, ela não poderia ter caído da bicicleta, como no primeiro momento foi aventado. Então, eles descartam essa bicicleta, e aí tem uma questão da rigidez corporal dela. Principalmente porque ela era uma atleta, a rigidez corporal dela estava muito avançada. Então, fazendo o cálculo de horas, do tempo, pra você chegar no mais próximo, né? do horário da morte, eles batiam em 4 horas da manhã. Bom, 4 horas da manhã... O Mica estava lá. Estava dentro de casa. Porque ele tinha saído pra escola, tipo 6, não é isso? 7 horas, mais ou menos. Mas tinham as câmeras de segurança. Então, tinha o horário que eles entravam em casa, tinha o horário que ele saía, ninguém entrou, ninguém saiu, porque eles tinham as câmeras, aí o doutor Camargo pegou essas câmeras. Ali pela rua. Então, ele estava dentro de casa. Então, se ela morreu às 4 horas da manhã, como é que ele não viu? Né? Então, ele... Ele é professor de matemática, né? Não é professor de biologia. Porque se fosse de biologia, talvez fosse um pouquinho mais esperto nisso. Ele, o marido, né? O marido. Aí, o que acontece? Ele... Olha a frieza desse homem. Ele mata a mulher. Ele põe o corpo da mulher na sala. Deixa lá. Isso a gente está falando de 4 horas da manhã, que ele tenha feito tudo isso às 5 horas da manhã. Ele vai sair de casa às 7. Ou seja, convivendo com o corpo da mulher morta ali na sala. Aí, o doutor César falou, bom, quem matou essa mulher foi ele. Ele já não tinha mais dúvida, mas aí que tem a questão da investigação. Ele precisa provar. Porque o ônus da prova fica ali com o Estado, com a polícia e tudo mais. Ele liga e diz o seguinte, olha, nós estamos indo aí para a tua casa, vamos conversar com você. O que o homem brilhante faz? Ele pega um objeto ponte agudo e começa a se cortar na barriga e vai parar no hospital. Ele dá uma facada como se ele tivesse sido assaltado. Exatamente. Só que... Aí ele fala, olha, eu não posso te receber falando para a polícia porque eu sofria que uma agressão... Alguém entrou na minha casa e tentou me matar. Enfim. Só que o perito, muito, muito bom, o doutor Renato Patoli, ele falou assim, para o doutor César, eu quero ir junto. E eles vão no hospital. Porque ele falou, eu acho que esse ferimento é de hesitação. E o que é um ferimento de hesitação? Porque se você vai ali, uma outra pessoa vai para te ferir, ela não exige, ela enfia com força, ela quer, né? Agora, você fazer em você mesmo não é uma coisa fácil. E ele explica. Primeiro, você vai dar um corte mais fraquinho. Você vai sentir um pouquinho para ver se dói. Até porque ele explica que vai dar uma anestesiada, ele é uma coisa... Então, os subsequentes conseguem ser mais profundos. Mas naquele primeiro momento, não. E ele fala para o doutor César, isso é ferimento de hesitação. Bom, o que que acontece? Ele vai lá, faz um boletim de ocorrência, burro também. ele é processado. Aí ele pega uma pena... Mais um crime. Uma pena de três meses que o que acontece? Porque ele... As câmeras mostram também que ninguém entra na casa, ninguém sabe. Por enganar a polícia. É quase que uma fraude, né? Ele criou uma cena mentirosa, né? Por aqueles ferimentos. Bom, o delegado espera. Ele falou, ó, eu sou paciente, eu sou cão perdigueiro, eu vou pegar esse homem, eu quero esse homem. Ele ficou um ano e pouco em cima dele. Mas o que que ele tem? Aí ele... A polícia tem uma palavra que eu gosto muito, o Beto também gosta, que é tirocínio. Ele falou, bom, eu sei que foi ele. Eu... O ônus da prova fica na mão do Estado, que é na mão da Força Policial. Mas eu não quero entregar, concluir o meu inquérito sem que ele confesse. ele falou, eu vou fazer esse homem confessar. E a polícia também tem muita experiência, porque ele não é um psicopata, né? Um psicopata é uma pessoa fria, você pode apertar, apertar, apertar. Ele não vai se incomodar, você não tira o psicopata. É um folgado... Você vai contar da parte do... Por que do dinheiro que tem a... Não, depois eu até deixo você contar, mas eu quero contar a... Isso é importante, vem antes pra ele ter... Você vai contar agora de como que ele faz ele confessar. É, aí o que... Porque o que que acontece? Ele, quando você vai retirar o dinheiro no banco, é o que o Beto tá explicando, qualquer um de nós, tem uma pequena câmera, né? Todo mundo que vai retirar dinheiro no caixa eletrônico é filmado. E aquela filmagem fica... Hoje, bastante tempo, né? Hoje a gente tem a nuvem, antigamente você não ficava por muito tempo, mas hoje você pode guardar aquilo por anos, que é uma questão de uma segurança. Depois eles devem trocar e jogar fora. Então, todo o dinheiro que você retira em caixa eletrônico, e não só no caixa eletrônico, se você for a um banco, também tem câmeras. Porque tem muito caso assim, às vezes o filho pegou o cartão do pai e da mãe, vai lá e retira o dinheiro, e fala, mas quem tirou o meu dinheiro? Então, a pessoa maluca vai, tira o dinheiro e fala, não fiz nada. E aí o banco chama e fala, olha, tem aqui as imagens, isso foi retirado. E a polícia, o doutor César, pede essas imagens e vê o Mica retirando todo o dinheiro dela. Que é aquele dinheiro que tava com aquela conta, com problema de... Tava no negativo. Que o pai fala. Então, ele já sabia, o Mica tirou o dinheiro, o doutor César sabia que ela tinha morrido às quatro horas da manhã, e não como ela... Só que é o seguinte, tinha a questão dessa... Uma marca aqui. Uma marca, que eles não sabiam naquele primeiro momento se era uma esganadura... Ou um cadarço. Um cadarço, pode ser um lençol, o que que era. Já conhece a loja do canal Operação Policial? Aqui você encontra todos os produtos com as marcas das nossas séries. São canecas, cadernos de anotação, cadernos universitários, canetas e muito mais. Aliás, que tal começar a sua coleção agora mesmo? Agora só uma coisa, todo esse tempo, e a família com ele vivendo na casa da filha, dessa família, vivendo do dinheiro da Mônica, sim, também, posando de viúvo sofredor, e se bobear ainda almoçando, de vez em quando, com os pais da Mônica, pra dar uma tirada de sarro. É, aí é a frieza dele, né, Beto? É uma pessoa muito bonita. Por isso que eu não sei se ele não é tão psicopata. Uma perversão. Não, mas o psicopata... Não tenho condições, não tenho credenciais pra isso. É, eu também não, acho que ele precisa... Mas ele tem uma frieza que é bem... Mas como ele acaba se entregando, não me parece um perfil de um psicopata, até por tudo que os criminalistas já explicaram pra gente. Ah, sim, psicopata não se entrega. Ele não se entregaria. Mais ou menos, a Suzane acaba confessando. Não, mas aí ela... Ela confessa porque os outros já tinham confessado. Ela falou, tá bom, então a Suzane fala, então tá bom. E ele é um crime que ele não teve ajuda de ninguém. Ele cometeu o crime do começo ao fim. Foi um crime premeditado. E o maníaco do parque também confessa. O que os psicopatas não fazem é se matar. Confessar... Aí o que acontece? Um outro dado que o delegado levantou, porque ele sai de casa e ele vai pra escola. E ele queria saber se é que ele tinha sido premeditado ou, vai, ele poderia alegar assim, ai, nós discutimos, brigamos, eu acabei sendo violento com ela. Foi uma forte emoção. É, e ele descobre que ele vai pra escola aplicar uma prova. Ou seja, com isso, ele não tinha que ter muito contato com os alunos. Tinha que falar muito, né? É, ele fica no fundo da sala, os alunos... É, porque os alunos estão fazendo prova, ele, tipo, tá meio que vigiando pra ver se não tem ninguém colando. E não tem que interagir com o aluno, porque o aluno não tem que conversar com ele, tá fazendo prova... É um bom dia para você não ser... Exatamente. O que o delegado só vai levantar é se essa prova já estava marcada ou não. A prova já estava marcada, o delegado entende que existe ali, então, uma premeditação. Ele escolhe. Ele escolheu um dia bom pra ele, que ele não precisaria interagir com ninguém, ele tinha um motivo pra estar na escola, ele tinha que aplicar a prova. E vai. Aí, o que o delegado faz? Que é sensacional. Eu adoro esse delegado, e as pessoas ficaram muito fãs do Dr. César, né? Isso é um bom delegado. Aí, depois que ele sai do hospital, aquela confusão toda, ele é processado e não sei o quê, por mentir, inventar aquela história mentirosa que tinha sido agredido por alguém, que alguém entrou na casa dele, ele vai lá e fala, Mika, olha só, tá vendo isso aqui? eu tenho imagens, eu vou colocar as imagens que comprovam, que eu peguei aqui de câmera de segurança, que você matou a Mônica. Era um CD. Era um CD. Só que, naquele momento, ele desaba, por isso que eu acho que ele não é tão psicopata. E aí, o delegado diz que ele, de forma bastante fria, confessa o crime. Confessa, foi eu que fiz e não sei o quê. Não demonstra uma reação de grande arrependimento. E diz o seguinte, ela estava muito deprimida, então logo vou matá-la. Vamos ver, ele tem isso no programa. Vamos ver ele contando, que eu gosto do linguajar, ele ia me falando. Vamos ver. Quando nós fomos lá para fazer essa reprodução, o Tualdemir é que estava, iria nos esperar, porque ele estava com a chave do imóvel. Ele sempre foi muito solícito comigo. Uma educação extrema. Eu ligava para ele, professor, e depois não, doutor, o senhor precisa. Sempre solícito. Uma educação fantástica. Como ele era com todo mundo. Marquei, eu era dez horas da manhã. Peguei alguns peritos da HPP, meus investigadores, escrivão e fomos para o local. Quando nós estamos chegando, me liga o pai da Mônica dizendo, doutor, o senhor está vindo para cá? Eu falei, estou chegando já. Olha, aconteceu uma desgraça. Eu falei, o quê? O professor foi esfaqueado dentro da casa. Um bandido entrou e deu uma esfaqueada nele e estava no hospital. Ao lado, após a morte da Mônica e essa conversa de bandido dentro de entrar na casa, é a casa da mãe do investigador de polícia. E esse investigador de polícia botou câmeras na casa para proteger a casa da mãe, que a mãe mora sozinha. E essas câmeras filmaram o professor chegando de manhã e entrando na casa. E nós temos essa imagem, essa imagem também vai ser levada, com certeza, foi levada ao júri. Ele entrou na casa e ninguém entra atrás dele. No depoimento, ele disse o seguinte, que ele entrou na casa, a pessoa entrou atrás dele, agarrou-lhe pelo pescoço, deu algumas facadas nele, tirou a cadeira do bolso dele e levou o dinheiro dele. Bom, ele tem quase um metro, um metro e noventa. Essa pessoa, para fazer isso, tem que ter pelo menos dois metros e vinte. E ser muito... E ser uma... E ter pelo menos quatro, cinco braços para fazer tudo isso. Seria impossível isso daí. De posse dessa imagem, falei agora, chegou o momento de eu pegar. Porque sempre, desde o começo, eu sempre falei para todo mundo, ele vai confessar para mim uma boa sem fazer nada. Ele vai ter que confessar, eu vou esnucar de um jeito que não vai ter como sair fora. Foi o que eu fiz. Eu trouxe ele para cá, ele sentou na minha frente, falei, me conta o que aconteceu, amigo. Ele começou a contar, eu falei, para que você está mentindo. Primeira coisa, você mentiu em relação a tal, tal, outras coisas. Falei um monte de coisa que interessava menos. Eu fui no ponto que interessava mais, que seria a alta lesão que ele fez. Foi estar mentindo para mim. Peguei e comecei a mostrar a imagem do computador para ele. Olha você chegando aqui. Não tem ninguém entrando atrás de você. Passa o seu tempo. Uma hora e pouco. Agora chega a toda a PM. Você mentiu para mim. Não, mas eu só que falei, eu sabia que você ia fazer isso, Mica. Tenho certeza que você ia fazer isso. Se desde o começo eu sempre soube que era você. E agora eu vou mostrar para você porque olha aqui, eu tenho a chave da casa. Eu vou na casa a hora que eu quero. Agora eu vou mostrar para você, você dentro da casa se auto-lesionando. Abre a gaveta, peguei uma caixinha de CD, peguei o CD, pus no computador. Olha que eu voltei no computador e falou para, doutor, para. Precisa mais. Foi eu com matéria, Mônica. Eu não tenho essas imagens. A história dele não me convence. Ele sacou todo o dinheiro dela, que ela tinha. Ele falou que a matou por causa do sofrimento dela. O sofrimento dela era muito grande. Ela sofria vendo seus pacientes que eram abandonados pelos pais. Os pais pagavam para o fisioterapeuta ir lá e não dava uma assistência de carinho. Aquele sofrimento fazia mal para ela. E para acabar com o sofrimento dela, eu matei ela. E aí, veja só. Olha o que esse delegado faz. Aí não tem como não amar o doutor César. porque ele não tinha nada, gente. Ele sabia, ele entendia a dinâmica, ele poderia encerrar o inquérito, ia ser mais complicado para a promotoria, fazer a denúncia, enfim. Mas, ele falou, eu quero ir atrás da confissão, porque, inclusive, essa família merece. Sabe o que aconteceu? Ouviu da boca dele o absurdo que ele fez. A maldade, a crueldade que ele fez com essa moça. porque, no fundo, ele fez aquilo por dinheiro. E uma quantidade de dinheiro que não se justifica também. Parece que ela queria separar. E ele percebeu que assim, porque ela estava em ascensão muito forte. Ela estava indo super bem como fisioterapeuta, ela era uma mulher que cativava. E ele não era nada, assim, uma pessoa completamente, né? E eu acho que... Por isso que eu acho que ali é uma mistura de inveja, ciúmes, ódio, amor, dominação, aquela coisa ainda do macho, se não é meu, não vai ser de mais ninguém. Eu acho que é uma mistura de muitas, de muitas, né? Muitos layers de emoções que viram essa catombe. Por isso que não é uma forte emoção. Como me parece mais o amor doentio lá da Débora Regina. Sim. É premeditado. Não, e aí ele confessa para o delegado como é que ele mata a Mônica. O que é muito triste. Quer ver? Era um dia muito... É, vou contar só um pedacinho e a gente mostra. Era um dia frio, então como ela não gostava de frio, ela gostava de calor, ele cobre ela, acho que com cobertas, aí vai fazer uma massagem, ela adormece, ele pega a corda do varal e mata ela. Mas a gente vai ver aqui o delegado explicando para a gente. Nenhuma emoção ele esboçou no momento da corrupção dele. ele foi tranquilo, pausadamente, ao ver se a confissão dele é muito tranquila. Apenas um momento em que ele se emociona, que quando uma caça já, ele vai pegar a corda com que ele começou para matá-la. O único momento que ele para, eu vejo que caem duas lágrimas dele. Foi somente esse momento. São apenas duas lágrimas, mas nada mais. Não é apenas um homicídio simples, se for, né? A torpeza. a coitada está dormindo, não tem uma reação de defesa nenhuma. Está à noite, de madrugada, está no seu sono mais profundo. Tudo isso tem que se levar em conta. Levou o dinheiro dela, acabou com o dinheiro dela. Tudo bem, eles viviam uma vida em comum, mas esse dinheiro era dela. Esse dinheiro, ela tem um sonho para fazer com esse dinheiro. Ela queria viajar. Ela estava planejando em uma viagem. Ele estava aguardando para viajar. Ele limpou o dinheiro dela. Nós temos fotos dele sacando todo o dinheiro da conta. Pelo menos ele confessa. Eu acho que quando existe a confissão, por mais dolorida que seja, existe a conclusão. Você pega da Raquel Genofre, aquele ogro também que fez o que fez com aquela menina. Ele é um monstro. Ele confessa porque o DNA faz ele confessar, mas ele não conta tudo. Então, para a família, eu acho que existe uma necessidade, pelo menos eu entrevisto há tantos anos os familiares, que eu acho que é aquela necessidade de você encarar de fato o que aquela pessoa passou, como passou, que foi até para você se esvaziar da história. Que é o que acontece, por exemplo, com a Beatriz Angélica, que os pais não conseguem saber de fato todos os detalhes, toda a dinâmica. E eu acho que isso não sai da cabeça. Quando eu entrevistei agora o Leonardo para o caso que nós vamos fazer, que é do filho, que eu estou chamando de filho-herói, chamei ele de filho-herói porque não tem o pai-herói, ele foi o filho-herói que ficou 12 anos tentando achar o criminoso. Aí eu pergunto até para ele, agora que você achou, tem uma sensação de um novo começo, de uma nova etapa ou encerrei a promessa do meu pai? Ele falou, não, porque eu quero ele preso. Então, ele ainda tem o julgamento. Uma jornada, né? E quando tudo acabar? Você, aí, foi o momento que ele parou e falou assim, porque vai acabar. E eu acho que ali você consegue, esses familiares conseguem se perdoar, se limpar, se esvaziar daquilo e conseguem continuar. Claro que você nunca vai viver 100%, porque não tem como. Ainda mais um pai com uma filha. É uma grande brutalidade. Eu acho que é impossível. Um irmão que viu o irmão matando o pai, deve ser insuportável. Deve ser muito difícil você viver. Mas você, pelo menos, quando você tem a confissão, a forma que foi, a última forma, você, todas aquelas perguntas mais doloridas foram respondidas. E eu acho que aí as pessoas podem ir um pouco mais em paz. Só com a lembrança, a saudade e a raiva, assim, que eu acho muito digna. é o não perdoar sobre o bandido que fez o que fez com você. As pessoas falam muito do perdão quando, por que pergunta para ele se ele perdoaria? Porque faz parte a gente fazer essa pergunta. Por mais que, tanto que na edição do documentário eu não mostro a pergunta, mas a resposta precisa existir. Até porque tem muitas pessoas que são muito religiosas e tudo mais. E eu pergunto isso para o pai dela, de perdão, para o pai e para a tia. Então vamos ver o que ele fala também do perdão. De jeito nenhum. Eu não perdoo. Não perdoe. Mas de jeito nenhum. Mas nem que ele venha me impedir. Mas de jeito nenhum. O que ele fez para a minha filha é imperdoável. Ele tirou o sol que ela tanto adorava, tanto que ela queria, que ela tanto perseguia. Ele não deu chances para ela. Esse cara, esse cara é muito maior do que eu. pesava mais de 100 quilos, 1,80 m. Ele esperou ela dormir. Ele esperou ela pegar no sono profundo. Ela era extremamente fiorenta. Ela estava debaixo de cobertores. Esse cara subiu em cima dela na cama. Ele a pressionou com os dois joelhos. Ele passou uma corda de varal nela. Ela nem ficou sabendo do que estava acontecendo. Ela morreu sem saber que ela estava morrendo. Como é que eu posso perdoar um homem desse? Eu estou fazendo tudo o que eu posso e um pouco mais para fazer justiça para ela, porque ela realmente, o que ela fez para mim na vida dela, o sorriso que ela me deu, eu não vou esquecer nunca. E isso aí, a única coisa que eu posso fazer para ela é a justiça que ela merece. Ela merece sim. Ela merece com que ele vá preso e pague pelo que ele fez. E muitas pessoas perguntam se ele foi julgado. Sim, ele foi julgado. Ele recebeu 20 anos de prisão. Por que 20 anos? Porque, como ele confessa o crime, a nossa justiça entende que isso é um atenuante e aí ele vai receber um benefício de diminuição de pena. E ainda preso que cancelam a pensão dela? Sim, só lá na frente que aí o pai durante muito tempo vai lutar ainda, o pai, o irmão, para que a pensão, e a tia também, que é a irmã do pai, para que esse direito, esse benefício fique com a mãe dela. Chocante, é chocante isso. É muito triste, tem muito erro, quem merece não recebe, quem não merece recebe, as coisas do nosso país tem coisas que são muito chocantes. E ele daqui a pouco, ele foi condenado que ano? Eu não me lembro agora. Eu não sei quando foi o julgamento dele, o crime foi em 2009. Como foi na lei passada, ele já deve estar sendo solto daqui a pouco. Ah, possivelmente, deve estar com aqueles benefícios de... Um quinto de pena, blá blá blá, ele deve estar com cinco anos. É, ele deve estar lá com bom comportamento, ele é um professor de matemática, ele deve fazer serviços dentro do presídio, então tudo isso também dá direito a alguma diminuição de pena, ele tem prisão especial. E aí, o que eu acho que era legal a gente mostrar aqui para as pessoas, porque esse foi um caso muito elogiado, né? Ah, você separou comentários que você queria mostrar. E é legal a gente, né, porque tem às vezes comentários com muitas dúvidas, tem programas com muitas dúvidas, esse não tem dúvida nenhuma. Esse, de novo, o doutor César Camargo do DHPP fez um excelente trabalho junto com a equipe dele. Esse é um episódio que tem no podcast e que eu comento e esse foi o que eu fiz poucos comentários, porque eu acho que a própria história é muito bem contada por quem viveu ela. Então, ali eu faço poucas intervenções e tem essa parte, você não tem dúvida do que aconteceu. E aí, para mostrar para vocês, a gente separou alguns comentários, eu vou pedir aqui para a nossa equipe soltar aqui os comentários da Letícia. quem nos faz mal é quem nos conhece de fato, né? Eu não vou concordar. O que você acha, Beto? Porque eu acho que quem nos faz bem também é quem nos conhece de fato. E a gente faz muitos crimes que, latrocínios, isso, aquilo, que a pessoa não conhecia de fato. O que acontece é o seguinte, crimes familiares são feitos por quem mais te conhece. Mas não significa... Eu acho que talvez tenha sido isso que ela queira dizer. O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que quem te faz bem é quem te conhece de fato. Na vida, vamos dizer, pasteurizada, clássica, né? Aí outra aqui, que é a Lara. Ô, paizinho, impossível não se emocionar com o relato do pai ao ver o corpo no IML. É verdade. Essa é uma... Foi um momento muito difícil da entrevista, né? Aí vamos para o próximo ali. Esse delegado tem sangue de polícia. Verdade. Esse tem muito. Jefferson, esse delegado é top. Impossível não gostar do doutor César. Outro daí. Olha lá, parabéns ao delegado. O papel de investigação foi muito importante no desfecho no caso. Parabéns ao delegado, à equipe do delegado e a esse pai que não desistiu. Esse crime só foi solucionado por causa do delegado. A gente viu como estava antes. É verdade. Se esse delegado não tivesse entrado... Quantos crimes ficaram perfeitos pela ausência de o delegado querer fazer o trabalho dele? Você tem toda a razão. Eu adoro os trabalhos policiais, eu acho que eles fazem um trabalho incrível, mas isso serve, esse caso, como reflexão principalmente para o grupo policial. Todo caso é um grande caso. Seja ele... Porque às vezes a sensação que a gente tem, que as pessoas acabam tendo, é, ah, esse caso é midiático, ele se torna... Não, em muitos casos se torna midiático por conta do trabalho da polícia. Isabela Nardone só é o que é por causa do trabalho da polícia. Ele não foi uma menina trilhardara que caiu e morreu, não teria. Ela é... O que a polícia foi descobrindo que se torna. Então o trabalho da Isabela Nardone, ele é um exemplo bom de um trabalho a ser feito sempre, como esse delegado do Crime Quase Perfeito. Se ele não tivesse parado, conversado com o pai e pegado para ele para fazer, para si, talvez o Mica estivesse aí, vivendo até hoje de viúva alegre. Olha esse outro comentário. Eu vou pedir até para o Beto ler porque eu estou com... O próprio marido se entregou, dando indícios de ser apressado pelos fatos, tentar ocultar as coisas e por forjar esfaqueamento e achou que estava se safando. Existem muitos criminosos que fingem normalidade e não levam suspeitas, mas a verdade sempre aparece. Infelizmente, não é sempre, mas eu gostaria que fosse sempre. Se ele tivesse feito um ótimo trabalho, teria sido mais atento aos detalhes e tinha que ter consideração que em algum momento iam jogar um verde com ele só para pescar a confissão. Muito bom. Eu amo ver esse tipo de conteúdo. É o Insigne Lengs. É muito importante esse tipo de comentário, você vê que a pessoa não só assistiu, mas ela está participando de fato, ela está entendendo o que foi feito, qual foi o trabalho, o real trabalho da polícia, a complexidade que é o trabalho de investigação. Não é uma coisa simples. E tem um ponto aqui que é importante, é o seguinte, nem tudo que a polícia fez nesse caso a gente mostrou, gente, porque tem partes que são para... Porque não é só gente do bem que assiste ao programa. Gente do mal. Tem criminoso que assiste também. A gente não está aqui para fazer MBA de criminalidade para ninguém. O que é fato é o seguinte, se você fez um crime, a polícia vai pegar... Você não tem... Ah, então tá, eu li, vi o crime quase perfeito, então eu tenho que fazer isso, o erro do Mica foi aquele, eu vi o da Suzane, eu peguei o do Alexandre, não tem. A mentira, como eu já disse, aí sim o Ricardo, o Salado, o Ricardo Salado, ele fala da Suzane que é muito boa essa fala dele, que ele fala assim, a mentira, é uma árvore que vai crescendo com galho, aí você inventa uma mentira para cá, aí você cria uma nova mentira para cá, aí você cria uma nova... Então são os galhos, a verdade é o tronco. Você se perde, né? A verdade é reta, a verdade você não tem dúvida do que ela é. A mentira, você esquece o que você falou, você não tem essa... Porque é mentira. Então no caso do Mica aqui, e de todos os outros, são pegos na mentira. Então, a verdade sempre está ali, basta a pessoa querer ver. E aí é que é o trabalho da polícia. Muito bem, cadê o outro? Geraldo Andrade, 20 anos de prisão só no Brasil mesmo. Esse criminoso merecia no mínimo uma prisão perpétua, um crime premeditado e ainda sendo um professor, sou professor e sei o que o professor ensina pelo exemplo, mas mesmo sendo imperfeitos, como somos, que vergonha para nós, docentes. Imagina a dor do pai dessa jovem, o perdão dele só poderá ser concedido pelo pai eterno, e diante de um arrependimento sincero e sério. Coisa que ele não teve porque calculou cada passo para essa execução. Acorda a justiça. Essa é a questão, né? Que isso deixa todo mundo muito irritado, né? As penas são brandas, né? Porque assim, 20 anos não é pouco tempo, desde que ele cumpra os 20 anos. Infelizmente, isso não vai acontecer. Prisão perpétua não é possível pela nossa Constituição. Quem tiver dúvida, vale a pena assistir o que lê essa que fala sobre prisão perpétua, né? E pena de morte. Não podemos ter isso no nosso... Brasil. ...país. Mas, o que nós deveríamos ter, né, Beto, era uma pena completa. Faça a sua pena do começo ao fim. Se você foi apenado com 30 anos, cumpra 30 anos. É que aí vem aquela história, ah, tem gente que pega 200 anos. Ó, a produção tá avisando aqui que o... o Mika foi condenado em 2014. Tá. Ah! Então... Daqui a pouco. Já tá na rua. É, porque em 2014... 24, daqui a pouco... Já não está, né? É, porque geralmente que é os 20 anos, um 15, um terço. Bom comportamento, é professor, primário, bons antecedentes. Uma tristeza. É, que é... Vamos lá pra próxima. O que é muito triste é o seguinte, essa moça tinha 37 anos. Ela não vai ter mais 5 anos. É isso que... É isso que deixa a gente tão... Revoltado. Revoltado e tão desgostoso com a justiça. Mas não é a justiça, foram as leis que foram criadas. Não é, né? Então, não é. O juiz vai julgar em cima de uma lei, ele não pode inventar. O cara vai ficar mais 89 anos. Não existe isso. Olha aí, essa daí... A Açores, Portugal, aqui nos Açores, Portugal, vestir vermelho. No velório é considerado a maior falta de respeito que existe. É, vejo o desrespeito, né? Realmente não é uma cor pra um velório, não é, vermelho? A Açores é uma ilha no meio do oceano ali que é de Portugal também. É muito legal. Vamos lá, próximo. Beijo, Açores. Esse delegado é nota 10. É verdade. Eu também concordo. É nota minha. A Julene nota todas. É o tipo de delegado que você gostaria que pudesse ser clonado e estar um em casa da delegacia, né? É. Quer ler você ou eu leio? Você lê. Quantos casos podiam ter sido resolvidos se tivesse um profissional igual a esse delegado? Merece todo o reconhecimento e esse pai, que triste, que Deus possa sempre estar cuidando e confortando o coração. É o que acabamos de falar. Tudo isso que ela escreveu é o que nós falamos agora dois minutos atrás. Da Bia. Delegado nota mil. Parabéns. Já não tem essas imagens. É imagens, né? É imagens. Ela deve ter. Ou é dos emojis. Ou é dos emojis. Pode ser dos emojis, né? Sabe aqui? Ah, os emojis do membro. É porque quando você é membro você tem acesso aos emojis especiais. É. Ela estava fazendo uma brincadeirinha ali. Sabe aquele filme que o inimigo dorme ao lado ou que pena da menina perdeu a vida por nada. É verdade. Eu fico pensando quantas vezes de repente ele deu sinais para ela e ela perdoou ou então ela não contou para ninguém porque para a família foi surpresa o que ele fez. Sim, foi. Então, assim, será que ele foi esse monstro só nesse dia? Ou ele era e ela acabava tendo que se calar? Ou, sabe, assim, porque é dormido com o inimigo ao lado mesmo e às vezes a gente não sabe. A admiração por esses profissionais é imensa. Só o Cunha. Isso aí. Agora gostamos. Que canal incrível. Estou viciada nos relatos e faz a gente ficar mais atenta nas pessoas que estão ao nosso redor. Que delegado sensacional. Obrigado pelo elogio aí ao canal e a ideia realmente é essa passar informação divulgar a informação para que as pessoas inclusive possam se proteger, né? Porque a maldade existe, gente. E também as pessoas ao redor dessas pessoas que podem se ferir. Porque às vezes a pessoa que está dentro da relação ela tem vergonha ela não fala ela não conta mas as pessoas mais próximas podem perceber. E essas pessoas próximas também podem de repente dar alguma fazer alguma coisa. É, não a gente precisa tomar muito cuidado, né? A gente precisa de verdade se proteger porque infelizmente a maldade ela está em todo lugar. O delegado blefou e chá que mate. Safo demais. Que Deus conforte o coração desse pai. Está vendo, doutor César, quantos elogios ao seu trabalho? Ó, mais trabalho brilhante para o delegado que esse canalha que tirou a vida da Mônica seja realmente punido é de cortar o coração. Então, é isso. Eu acho que é muito importante que a gente também mostre o bom trabalho esse trabalho de excelência da polícia. É difícil, é demorado. Eu sei que às vezes as famílias, as pessoas querem uma resposta imediata mas uma investigação bem feita vai entregar na mão da promotoria um bom material para que ela possa ter uma condução ali dentro durante o julgamento. E se for deixar você finalizar lendo? Ah, do Ricardo Henrique Melhor Série de Investigação Criminal Muito obrigada a gente agradece muito toda a nossa equipe aqui. A gente tenta, a gente quer muito ser a gente pelo menos trabalha bastante para isso, né? Para isso. Então, bom esse é o podemos finalizar então esse é o final do comentário espero que vocês estejam gostando desses nossos dessas análises feitas por Carla e eu juntos aqui para que a gente traga ainda mais detalhes ou elementos sobre ou casos que já foram feitos ou casos que estão ainda em andamento filmes, séries a gente está tentando trazer muito conteúdo. É, contando um pouquinho dos bastidores que as pessoas pedem muito como é que você chegou nesse caso por que esse caso caiu na mão de vocês como é que é conta mais da história do delegado a gente tem que fazer do Nardone, né? Sim, não a gente tem que fazer um que é muito bom também é o do Nardone a Isabela que a Isabela Nardone foi o primeiro um ano e meio um ano e meio para conseguir três entrevistas foi uma prova de fogo mas esse é um outro programa mas tem um muito bom que o Beto vai arrasar aqui que é o da psicopata no trabalho esse é sensacional ele vai poder contar para você a menina estagiária que queria ser presidente em dois dias bom gente mas esses são outros casos que vão vir por aí muito obrigado a gente também convida aqui que se não estiver sabendo a gente está fazendo as gravações ao vivo então se você quiser ver como é que a gente grava de verdade a gente vocês estão convidados a ver no canal a gente está mostrando ali quando vão ser as gravações se não quiser e só quiser assistir ao editado que bom que você assistiu até agora muito obrigado Carla eu que agradeço obrigada Beto obrigada a nossa equipe até a próxima então obrigado pessoal muito obrigado a perícia que foi ao local porca não é porca o apelido é porca gente é porca um banho já resolveria não ela não ela não desconcentei vou cortar não não deixa o porca agora deixa eu voltar aqui vai dar o corre você está sendo filmado você vê que ele desseca só metade isso é coisa do champinha era temido olha lá foi pula só até ela mata ali cara pela pela e e Legenda Adriana Zanotto